Olha que legal, o Big Bus tem uma parada também aqui no Outlet Norte Serve também como meio de transporte, então além de fazer um passeio aqui, um tour por Vegas Caso queira fazer um passeio no museu aqui, conhecer é uma opção pegar o Big Bus e parar em frente a ele Olha só pessoal, peguei aqui já também, passeio de ônibus pela cidade, bem simples, fui no quiosque ali atrás Ele escaneou o meu Go Card e já me entregou o ticket, agora é só guardar aqui mesmo, 5 minutinhos para o ônibus chegar Subir e passear pela cidade, mais um passeio aí com o Go Card que vale a pena gente, não sei pagar o passeio Olha, se você pagar, você paga o Go Card né, mas depois você pode aproveitar muitas atrações Eles inclusive me entregam um mapinha para você saber por onde vai passar Se você tiver desejo de descer em algum lugar também você pode, e ir para um outro ponto que você possa pegar ele Certo? Vamos nessa, eu vou mostrando para vocês Que se você tiver desejo de descer em algum lugar, não sei? Olha que legal, o BigBus tem uma parada também aqui no Outlet Norte, no caso você queira fazer algumas comprinhas também, o BigBus te traz até aqui, tem uma parada, mas depois você pode pegar ele para voltar e continuar seu passeio, interessante. Olha que legal pessoal, o BigBus ele para aqui no Outlet Norte, para a galera que quiser descer, fazer compras, ficar à vontade, depois a cada meia hora ele passa, você pode pegar ele novamente para continuar o passeio, ou voltar para onde você quiser, serve também como meio de transporte, então além de fazer um passeio, aqui um tour por Vegas, bem legal. No Outlet também tem um Skate Factory, caso você queira comer por aqui, bem na esquina aqui. Now the Golden Nugget did open up in 1946, it does have the world's largest Golden Nugget on display, it's 61 pounds, 11 ounces, somebody found their backyard in Australia. Mais uma parada é aqui no Golden Nugget, o que vocês fazem para você poder ir no hotel ou atravessar ir na Fremont, apesar de que a próxima parada é na Fremont Street, então você pode também usar o BigBus para vir na Fremont, passear um pouco. O BigBus é legal, o BigBus é legal a noite, né? E esse ticket desse horário não dá direito a você usar ele a noite, então você tem que ficar esperto com o ticket que você compra. O Google Card não permite, o outro te permite. Mais uma parada aqui perto da Fremont, em frente o The Mob Museu, caso queira fazer um passeio no museu aqui, conhecer é uma opção pegar o BigBus e parar em frente ele. Agora, o museum era o antigo firehouse, então era o post office, então era o courthouse, então era o mesmo lugar de trato de 50 pounds, vocês podem comer aqui por favor. Então, se vocês não têm uma sensação de humor, isso não é o lugar de ir, mas se vocês não comer toda a sua comida, vocês vão ter um lugar que vocês vão ver. Mais uma parada é aqui do lado da loja Trato Feito, onde você pode encontrar o pessoal do Trato Feito, inclusive aqui também. Eles normalmente ficam ali no final, onde tem uma churrascaria deles e uma loja de doces. Então, se você entrar na loja de doces, é muito provável que você encontre um deles lá. Cheguei aqui na Avenger Station, já troquei meu ticket direto na entrada, onde comprei o ticket ali no guichê no meio, e vamos ver como é essa atração aqui, se vale a pena também. As crianças se divertem mais aqui vendo a armadura dos personagens e tal, mas eu achei bem fraco, bem status mesmo assim. Mão!